Oi! Você é muito? Pode, depende né? Posso. Posso te ajudar. Gente, é do mistério esse menino. Nem em voz alta. Tô lendo. Qual é o seu nome? Eu não vou falar pra você não. Tô no misterioso aí. Qual que aconteceu? Oxi, menino. Oxi, sai. Opa, só ouvir. Beleza? E você pode me ajudar? Posso. Oxi, posso. Leia em voz alta. Beleza. Qual é o seu nome? Anayumi. Do seu. Porra, só vai começar o meu nome. Fala aqui editando o vídeo e parei pra pensar que vocês nunca se inscrevem no canal. Então, gente, já deixa o like e se inscreve no canal. Vamos ajudar o conteúdo a sempre subir mais. O que é o seu nome? Oi, menino. Tudo bom? Posso? Sim, posso te ajudar. Lá no meu pai. Pensei. Esse menino não é muda, a gente sabe falar não. Mãe Olha, esse menino tá fazendo bruxaria aqui, ó Como é que esse menino... Olha, vai lá, meu pai, chega até eu me tremendo Como é que esse menino tá vendo no Moro Catarra pensando E aí, mano? Você pode me ajudar? Como assim, mano? Tá fazendo o quê? Lê em voz alta Pra quê? Qual é o seu nome? Pra que você quer saber do nosso nome? Meu nome é Mori Nada Esse cara é esse Mano, não, não, é só O quê? Meu filho, eu vou estar criticando É mentira, é mentira isso E aí, banana listrada? Fala aí Sim, vou exato Tá precisando de ajuda? Jailson Ah, saber meu nome é fácil Quero ver se você sabe onde eu moro Ah, é fácil? Então fala aí Qual que é meu nome, então Já que é fácil E você mora na Chácara Santamara, São Paulo Caralho Porra, esse cara é hacker, mano Tá precisando de ajuda